Olá, muito boa noite. Um estímulo para a vida. O panorama de hoje mostra como funciona o projeto Pescar, que auxilia na formação e inserção de profissionais jovens de baixa renda. Veja também, após dois anos de crise, supermercados projetam crescimento nas vendas de Páscoa. Motoristas de aplicativos preocupados com um projeto que regulamenta serviço no país. Novas bicicletas de uso compartilhado começam a circular em Porto Alegre. E ainda, Torneio Internacional de Tênis Juvenil movimenta quadras na capital gaúcha. A Câmara dos Deputados deve analisar ainda nesta terça-feira as mudanças feitas pelo Senado em projeto que regulamenta os chamados aplicativos de transporte individual. As empresas que operam o serviço defendem a aprovação de uma legislação mais branda. Em todo o país, são 50 mil motoristas e 20 milhões de usuários, de acordo com dados da Uber, considerando todos os aplicativos. As mudanças propostas pelo Senado tornam as regras mais brandas. Os municípios ficariam responsáveis apenas pela fiscalização do serviço, e não mais pela regulamentação. Também não haveria a necessidade do uso de placas vermelhas e identificação visual dos carros. E o motorista não precisaria ser o proprietário do veículo. Além disso, os senadores derrubaram a obrigatoriedade de que a placa do carro seja correspondente à cidade de atuação. A Associação dos Motoristas Privados e de Tecnologias diz concordar com as modificações, e considera que caso a Câmara não as aprove, o serviço ficará ameaçado. Se eles botarem as limitações, que nem tem limitações do veículo, trabalhar só dentro de um município, isso aí vai encarecer muito. Colocação de placa vermelha e alguns outros itens que tem ali vem a dificultar o trabalho. Já o Sindicato dos Taxistas da Capital critica as mudanças e espera que a Câmara retorne ao texto original. Segundo o presidente da entidade, o Senado retirou do projeto o conceito de serviço público, trocando para serviço privado de transporte. Com isso, e sem a obrigatoriedade da placa vermelha e da regulamentação pelo município, a fiscalização seria improvável. Não tendo placa vermelha, não tendo a palavra transporte público, o município não poderá efetivamente fiscalizar. Qualquer um que entrar na justiça vai impedir de ser fiscalizado, porque sendo o transporte privado, não tem como o Estado interferir. O resultado da votação na Câmara é o que vai prevalecer. Depois, o projeto vai para a sanção presidencial. Depois de dois anos de crise, a Associação Gaúcha dos Supermercados projeta 8% de crescimento nas vendas de Páscoa. A expectativa é de que as lojas comercializem quase 7 milhões de ovos de chocolate. E o resultado pode passar pela reinvenção de quem trabalha no setor. Para esta empresária, não existe data melhor. Dona de uma loja especializada em chocolates, ela prevê um aumento de até 300% nas vendas em comparação aos demais períodos do ano. O movimento mais intenso começa a partir da próxima semana. Em relação à Páscoa passada, a expectativa também é boa. As pessoas também estão começando a gastar um pouquinho mais, melhorando essa questão toda da economia. Porque a gente também está conseguindo produtos mais competitivos, conseguindo trabalhar com preço diferenciado, e isso também aumenta a nossa expectativa para este ano. Um estudo desenvolvido pela Associação Gaúcha de Supermercados apontou um crescimento de até 8% para as vendas deste ano. Segundo o presidente da Agas, a indústria precisou se reinventar para o momento. Com ovos menores e mais baratos, a ideia é agradar a todos. As pessoas estão buscando buscar mais valor, fazer valer mais o seu dinheiro, e buscando produtos que possam presentear o maior número de pessoas. Se a previsão se confirmar, a venda pode representar uma melhora significativa para o setor, que de 2016 para 2017, amargou uma queda de 12% na comercialização de ovos. Com a nova versão do Bike Poa, a promessa é de bicicletas mais seguras e confortáveis para os usuários das ciclovias na capital. E o modelo, que foi lançado hoje, já está sendo utilizado com diferentes objetivos. Muita curiosidade e vontade de experimentar a nova versão do Bike Poa. Hoje eu tenho que sair logo depois do meu serviço, que eu trabalho aqui. E da manhã, de amanhã em diante, se tiver bom tempo, eu vou andar. O novo modelo foi lançado nesta terça-feira. 11 estações e 100 bicicletas foram instaladas em diversos pontos da cidade. Segundo a IPTC, a previsão é de que outras estações sejam colocadas em funcionamento até abril. Se antes eram 500, agora são 730. E com uma mudança que vai facilitar e muito o acesso ao serviço. A partir de hoje, o Bike Poa também pode ser retirado utilizando o cartão TRI. O cadastro de usuários deve ser feito pelo site bikeitaú.com ou pelo celular do aplicativo disponível no Google Play. Quem já utilizava o modal deve migrar para o novo sistema. Diferente dos modelos antigos, a versão atual das bicicletas deve oferecer mais qualidade no passeio e uma pedalada mais dinâmica. Permite que mais pessoas consigam pedalar com qualidade e conforto. As estações também estão completamente novas, mais robustas, mais seguras. Mas o que é mais legal no novo Bike Poa é que ele se aproxima mais do sistema de transporte porque ele é mais confiável e porque a usabilidade dele ficou mais fácil. Hoje o sistema conta com mais de 210 mil usuários e um milhão de viagens feitas desde que foi instalado na cidade em 2012. Desde o início, o principal objetivo do Bike Poa tem sido promover a bicicleta como transporte saudável e menos poluente, além de humanizar o trânsito. A ideia da gestão é que a gente possa conectar essas ciclovias, que elas não sejam esparsas, até para dar segurança para as pessoas e saber que de um caminho ao outro ela vai por ciclovias, que ela tem uma segurança. que a gente vê ainda, infelizmente, a falta de respeito entre o pessoal no próprio trânsito. Então é importante que as pessoas se respeitem e que a gente também dê através de ciclovia ou de espaços próprios para o usuário da bicicleta se sentir seguro. E se o trânsito ganha, com certeza o usuário também. Ou será que perde? Para mim que estou gordinha eu vou emagrecer. É bom, né? Vai ajudar em vários sentidos. Vários sentidos. Acho que é uma vida mais saudável. Deputados da oposição ingressaram na Justiça para anular a sessão plenária da Assembleia que aprovou a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal da União. Segundo eles, a votação desrespeitou o regimento interno da Casa que determina a apresentação de um documento detalhando as cláusulas do contrato que será firmado pelo Executivo Gaúcho com o governo federal. Confira essas outras notícias dessa terça-feira agora no Resumo. As exportações no Rio Grande do Sul cresceram quase 20% em janeiro na comparação com o mesmo período do ano passado. Conforme a Fundação de Economia e Estatística as vendas externas gaúchas somaram 1 bilhão e 285 milhões de dólares no primeiro mês de 2018. Os produtos que mais contribuíram para o bom desempenho foram o fumo a soja e os veículos. A Polícia Civil desencadeou hoje mais uma operação contra a máfia das próteses no Rio Grande do Sul. Os alvos foram um médico e sua mulher uma clínica de traumatologia e uma loja de produtos infantis que seria usada para lavar o dinheiro obtido com a fraude nas cirurgias. Nos locais foram apreendidos documentos computadores e celulares. Os suspeitos são acusados de estelionato falsidade ideológica e organização criminosa. Em Osório no Litoral Norte a Polícia Civil deflagrou a operação de combate a crimes contra o patrimônio. Foram cumpridas 18 ordens judiciais contra um grupo que praticava roubos a residências e a pedestres. Seis pessoas foram presas. Os agentes também apreenderam uma arma de fogo e objetos das vítimas. E veja ainda hoje atletas de 59 países participam de torneio juvenil de tênis aqui na capital. E depois do intervalo conheça o projeto Pescar iniciativa que auxilia na inserção profissional de jovens de baixa renda. É daqui a pouco. Disponibilizar experiência prática em uma empresa. Esse é um um dos objetivos do projeto Pescar que oferece programas socioprofissionalizantes gratuitos para jovens de baixa renda entre 16 e 19 anos. Conferindo e organizando caixas Guilherme vai construindo seu futuro. Aos 19 anos funcionário de uma fábrica de plásticos ele começou aqui como aprendiz. Quando eu entrei no projeto Pescar eu tinha uma outra ideia sobre o projeto daí quando eu caí aqui no projeto me clareou várias ideias sobre a função profissional e tanto a pessoal no qual eu me desenvolvi muito tanto quanto pessoa e estou me desenvolvendo até hoje quanto profissional graças ao Pescar. Pablo também iniciou assim. Filho de um caminhoneiro e de uma diarista não estava muito empolgado com os estudos até ser selecionado para o projeto. Hoje já está contratado e faz faculdade na área. Mais do que isso aprendeu a ser profissional e cidadão. Quando eu entrei no projeto de pescar eu não sabia muito bem o que eu queria para o mercado de trabalho não sabia como eu me comportava como eu começaria futuramente o que o Pablo ia ser quando crescer. E hoje eu sei muito bem hoje eu tenho um plano de carreira já concretizado sei onde devo seguir sei o que eu devo fazer para chegar aos meus objetivos. Quais são os teus objetivos? Hoje eu pretendo me tornar um supervisor futuramente e com o resultado disso ser um gestor. Guilherme e Pablo aparecem nas fotos dos formandos do projeto Pescar que estão na sala onde são dadas as aulas. A empresa já formou quatro turmas agora aumentou o número de vagas por causa da procura. A própria direção da empresa já entende que essa é uma grande contribuição com a sociedade então foi em busca de um projeto que pudesse atender esse público que é crianças e adolescentes. está valendo a pena? Sim, está valendo a pena. Nós temos vários jovens que estão trabalhando aqui na empresa que desde a primeira turma de 2014 a gente tem em torno de 22 jovens que estão desempenhando um bom trabalho e estão dando continuidade aqui na empresa. A contratação dos aprendizes não é obrigatória mas muitos seguiram trabalhando na empresa depois dos nove meses de curso. Pablo cumpre expediente de segunda a sexta mas para ele a fábrica é muito mais do que um trabalho. Ele diz aquele ditado se trabalha no que gosta nunca vai trabalhar nenhum dia. E é o que está acontecendo contigo aqui? Exatamente. Então tu não vem trabalhar? Não. O que tu vem fazer? Eu venho fazer o que eu gosto de fazer onde eu trabalho com pessoas que são basicamente eu levo com minha família porque eu passo mais tempo aqui dentro do que realmente em casa. para a gente saber mais sobre os programas e atividades oferecidas recebemos aqui no estúdio a gerente do programa social pescar Silvia Ramírez. Oi Silvia boa noite. Olá boa noite Miriam tudo bem? Tudo bem. Bom Silvia são vários programas que vocês oferecem e tu pode dizer isso bem porque já está há mais de 30 anos aí no projeto. Quais são esses programas para quem nunca conseguiu se informar suficiente sobre o projeto? Detalhe para a gente por favor. Então é um prazer estar aqui contando um pouquinho podendo assistir um pouquinho aí da experiência de uma das nossas unidades na verdade a gente tem mais de 100 empresas parceiras hoje no Brasil que emprestam para a Fundação Projeto Pescar o espaço físico empresas e organizações o espaço físico e recursos humanos para que a Fundação possa executar esse programa social que é direcionado para jovens de 16 a 19 anos hoje nós temos aí uma oferta de formação em diferentes áreas temos em seis eixos tecnológicos atualmente na área de gestão no eixo de gestão e negócios temos cursos de serviços de comércio vendas a gente assistiu aqui uma experiência na área da indústria ainda é a maioria com certeza mas temos diferentes formações e as possibilidades dos jovens acessarem a nossa inscrição é uma inscrição pública no nosso site uma inscrição online que tem um período para cada uma das unidades e que o jovem pode estar vendo o jovem ou adolescente pode estar vendo que inscrição está aberta que curso ele se identifica mas claro que focado neste público no público em vulnerabilidade social de 16 a 19 anos e aí que tem uma renda familiar per capita de meio salário mínimo perfeito há quanto tempo já existe o projeto? o projeto completará neste ano 42 anos e aí temos mais a marca já estamos ultrapassamos a marca dos 30 mil jovens formados no projeto pescado pois é isso que eu ia te perguntar se você tinha uma ideia do número de jovens ou de instituições que foram auxiliadas sem dúvida nenhuma 30 mil jovens e a gente tem aí se a gente for contar o impacto que isso gera na família considerando uma família de 3 pessoas isso já multiplica por 90 mil mais de 100 mil pessoas impactadas com certeza a gente viu aí na reportagem alguns dos casos já há décadas deve ter centenas deles mas tem alguma história que tu destaca aí dentre esses jovens que tenham sido muito beneficiados ou tenham uma história aí diferenciada que tu tenha para nos contar então são inúmeras sem dúvida nenhuma são inúmeras histórias a gente tem jovens que estão aí temos jovens que estão inclusive no nosso no conselho curador da fundação projeto pescar porque a gente tem uma vaga para egresso do programa acho que histórias que a gente tem de adolescentes que não tinham o que comer histórias de um ovo a gente tem um pouco isso assim um ovo que servia de alimentação para toda uma família e a possibilidade do projeto do programa fazer ele efetivamente acreditar em si porque eu acho que é isso o jovem ver que tem uma possibilidade que existe uma saída ele vê que ele é capaz e a gente poder trabalhar esse desenvolvimento pessoal dele que é muito mais importante do que a formação profissional e que isso possa ser uma possibilidade de ele efetivamente acessar esse mundo do trabalho e acender sem dúvida nenhuma perfeito Silvia para a gente encerrar então como é que o pessoal pode buscar isso como é que como se inscrever qual é o site então na verdade os nossos processos de inscrição de constituição de turma eles se dão em geral de outubro a novembro para o ano seguinte mas a gente tem inscrições abertas nesse momento também no nosso site no www.projetopescar.org.br inscrições do lado direito inscrições o jovem pode acessar e aí já vai aparecer as unidades que estão com as inscrições abertas nesse momento nós temos no Rio Grande do Sul nós temos três unidades em Porto Alegre duas aqui e em Santa Catarina também nesse momento estamos com a unidade da Procempa com inscrições abertas e uma outra unidade que daí não é uma empresa como o modelo que apareceu mas é num consórcio de empresas então é na associação do Porto Seco com as empresas da área de logística então essas são as duas aí que estão abertas em Porto Alegre mas o nosso site o jovem pode acessar e ali ele vai ter já o passo a passo para esse processo de inscrição o site é? www.projetopescar.org.br inscrições tá certo obrigada Silvia um sucesso nesse ano obrigada pra vocês durante todos os meses aí com o projeto obrigada pra vocês também mais de 20% da população brasileira terá idade acima de 60 anos em 2050 segundo o IBGE mas em que condições nós viveremos essa longevidade? uma pesquisa desenvolvida no maior hospital do norte do estado revela que metade da população idosa hospitalizada atualmente apresenta quadros de desnutrição fator que prejudica não só a recuperação mas a qualidade de vida e retrata uma realidade comum entre os mais velhos todos os detalhes na reportagem da UPF TV de Passo Fundo estamos na emergência do HSVP em Passo Fundo aqui a faixa etária que predomina nos leitos passa dos 60 anos é o caso de seu Miguel os anos de excessos com bebida e cigarro provocaram no idoso um infarto seu Miguel veio pra cá em razão do coração mas aqui apresentou outro quadro muito comum na população idosa internada em hospitais ele está desnutrido o nosso grupo de residentes aqui da emergência começou a observar que vinham muitos idosos com algum grau de desnutrição ou perda de peso e isso influencia muito no tempo de internação a dificuldade pra recuperação os riscos de infecção então a gente começou a observar isso e resolveu fazer um trabalho pra traçar esse perfil pra melhor poder atender também a residência é uma especialização na carreira do profissional é o acompanhamento de perto de pacientes que necessitam e muito da rede de saúde nesta fase da vida e foi observando e convivendo com os idosos que a equipe realizou uma pesquisa sobre o perfil nutricional de saúde doença e também terapêutico dos idosos atendidos na emergência do HSVP enquanto eles internam no hospital geralmente eles chegam sem saber essas medicações de uso contínuo que é o que nossa pesquisa demonstrou que aproximadamente 50% dos pacientes que participaram dessa pesquisa não sabiam relatar a medicação que ele usava em casa que consequências pode ter uma pessoa desnutrida geralmente são internações mais recorrentes a gente nota que eles vêm muito mais pra nossa emergência internações mais demoradas eles demoram muito mais tempo e aqueles idosos que necessitam de fazer alguma cirurgia algum procedimento cirúrgico eles tem uma recuperação mais demorada também quanto a análise nutricional a pesquisa constatou que 43% dos idosos foram classificados como desnutridos 40% com eutrofia que significa boa nutrição e 17% com sobrepeso já sobre os quadros de desnutrição as razões são muitas mas as principais são perda de peso involuntária redução do apetite e alterações fisiológicas nesse caso a falta de dentes nessa fase da vida está diretamente relacionada com o estado nutricional do idoso os principais fatores geralmente são a dentição inadequada próteses também inadequadas que levam ao idoso desistir de alguns alimentos a preferência por alimentos líquidos pastosos que também são menos nutritivos e muitas vezes a dependência também como o idoso passa a depender de outra pessoa ele já não tem aquela autonomia de pegar o alimento que ele quer outro problema nessa fase da vida é a automedicação além disso tomar remédio de forma errada agrava o estado de saúde do idoso a gente faz uns envelopes com pratinhos café da manhã uma chaleirinha uma xícara e também uma caminha para separar para eles terem noção de quando eles vão utilizar essa medicação e não utilizar de modo incorreto agora está comendo direitinho? não, agora estou comendo agora eu vou ser tranquilo depois do intervalo veja a previsão do tempo para essa quarta-feira e ainda atletas de 59 países participam de torneio internacional de tênis na capital a gente mostra em instantes estamos de volta com as informações do tempo vamos ver agora a previsão aqui no mapa para essa quarta-feira que será de tempo parcialmente nublado na metade oeste do Rio Grande do Sul e de sol com pancadas de chuva na metade leste na região metropolitana de Porto Alegre na serra e no litoral o dia deve ter pancadas rápidas de chuva já no centro do estado e na região das missões o sol predomina com pouca variação de nuvens e as temperaturas devem ficar um pouco mais baixas que hoje na capital os termômetros marcam entre 21 e 31 graus na serra onde pode chover mais forte mínima de 17 máxima de 29 em Caxias do Sul já no oeste do estado Uruguaiana terá temperaturas entre 22 e 32 graus o representante gaúcho na liga nacional de basquete entra em quadro daqui a pouco às sete e meia da noite no ginásio Vascão lá na serra o Caxias do Sul enfrenta o solar cearense o NBB Caixa é uma competição organizada pela liga nacional de basquete depois da vitória sobre o terceiro colocado Mogi no último sábado o time nordestino assumiu a nona posição e colou no Caxias dono da oitava colocação com o mesmo número de jogos 22 a diferença entre as duas equipes é de apenas uma vitória os gaúchos tem 11 triunfos contra 10 dos cearenses para ultrapassar o Caxias já nesta terça-feira o basquete cearense precisará de uma vitória por 10 ou mais pontos isso porque o time do sul venceu o primeiro duelo entre as equipes por 76 a 67 e para levar vantagem no confronto direto primeiro critério de desempate o time cearense precisa de um triunfo com uma grande diferença de pontos e até o próximo domingo atletas de 8 a 18 anos de 59 países disputam a 35ª edição do campeonato internacional juvenil de tênis aqui em Porto Alegre a nossa equipe foi até as quadras do clube Leopoldina conferir o ânimo da gurizada olha aí para receber os cerca de mil tenistas a competição está sendo realizada em dois clubes na capital Sojipa e associação Leopoldina Juvenil o Brasil é um dos destaques com 16 jogadores que vão atuar em 32 partidas entre eles o gaúcho Antônio Sasso de 16 anos que joga na categoria 18 anos é uma experiência nova para mim vou aproveitar o máximo isso que é jogar com os melhores no mundo e para mim vai ser um novo passo na minha carreira que vai pegar muita experiência para os torres que eu vou jogar na sequência no meu futuro e tem competição em família é que João irmão gêmeo de Antônio também está participando do evento atento as partidas ele acredita que o mundial de tênis juvenil é importante para a carreira é uma grande oportunidade para mim para poder manter um nível forte e crescer cada vez mais no tênis eu acho que é uma grande oportunidade que a Leopoldina está me dando eu vou aproveitar ela de uma maneira melhor que eu puder o campeonato internacional juvenil de tênis de Porto Alegre está entre os maiores do mundo na categoria é um dos nove maiores torneios juvenis do mundo ele tem a mesma pontuação do que os principais torneios juvenis como o júnior de Roland Garros do Austrália Open de Wimbledon e de US Open e por isso também a grande participação de jogadores bem ranqueados e de várias partes do mundo todos os anos aqui em Porto Alegre as competições na Sojipa e na Associação Leopoldina Juvenil são abertas ao público e seguem até o próximo fim de semana e já que estamos falando de tênis vai um recado para quem gosta desse esporte a TVE transmite ao vivo nesse domingo a partir do meio dia e trinta em parceria com a TV Brasil a final do Brasil Open que acontece no ginásio do Ibirapuera em São Paulo não percam Libertadores da América o Grêmio está em campo no Uruguai e na partida de estreia na competição o adversário é o defensor o jogo começou há pouco às 7h15 ainda está no primeiro tempo o placar é defensor zero e Grêmio também zero o Panorama volta amanhã às 7h uma boa noite até lá Tchau